Música Participar do curso de gestão e especialização em políticas públicas vai ser um ganho pessoal, enquanto profissional, eu sou gestora atualmente, então isso vai avançar muito no meu currículo, mas especialmente conseguir trazer essa experiência, levar para Minas Gerais, para Santa Luzia, na ONU que eu participo, a gente já atua com políticas públicas, então é mais um incentivo, mais uma capacitação, experiência nessa área, além de poder encontrar com os nossos amigos petistas também, isso é uma felicidade muito grande. Música